Fala pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcos Brandão, bem-vindo ao meu canal e na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento a nossa série de padrões de ataque. Dessa vez nós vamos ver o ataque baseado no peão de Damiano e vamos conhecer também o princípio da flexibilidade. Mas se você estiver interessado apenas no ataque baseado no peão de Damiano, eu coloquei uns links aqui embaixo na descrição do vídeo para você ir direto para as partilhas, ok? Então vamos para a aula dessa quinta-feira. Então vamos lá pessoal, eu selecionei aqui algumas partidas que eu joguei online para mostrar o ataque com o peão de Damiano. E como nós vimos nas aulas anteriores, a gente começa, todo ataque tem que começar pelo domínio do centro. Então nessas partidas todos os meus adversários jogaram a defesa de Slava. E contra a defesa de Slava, na internet eu tenho jogado piotão a pião. Porque, eu não sei porquê, mas tem muitos jogadores que capturam de Dama. Como nós já vimos, isso é um erro. Quem não viu esse vídeo ainda pode ver, vai aparecer aqui em algum lugar ao norte o link do vídeo explicando como você aproveitar esse tipo de erro. O correto é piotão a pião para manter o equilíbrio. E agora, como eu falei no outro vídeo, se as brancas quiserem ter algum tipo de iniciativa, tem que ser a base do desenvolvimento, porque o centro está bem equilibrado. Então aqui, vou aproveitar e mostrar para vocês o princípio da flexibilidade. Com certeza, alguém já deve ter ouvido falar, aquele princípio que diz que jogue primeiro os cavalos, depois os bispos. Esse princípio, ele é derivado do princípio da flexibilidade. Como funciona o princípio da flexibilidade? A gente joga a peça que só tem uma opção de jogo. Por exemplo, nessa posição, eu poderia jogar cavalo C3 ou cavalo F3. Nessa posição, eu não tenho dúvidas que o cavalo da dama tem que ficar em C3. Já o cavalo do rei, eu tenho dúvida se eu vou jogar ele por F3 ou se por E2. Dependendo de como as pretas jogam. Meu adversário aqui seguiu com E6. E de novo, ou eu jogo com o bispo ou eu jogo com o cavalo. Qual dos dois eu devo jogar? Se eu for seguir o princípio lá do primeiro cavalo, depois dos bispos, então eu teria que jogar cavalo F3. Mas esse princípio, ele é um princípio secundário, certo? E por isso, ele é útil apenas em algumas posições, não para todas as posições. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pegar esse princípio de primeiro cavalo, depois dos bispos e jogar fora. E nós vamos utilizar o que no lugar dele? O princípio da flexibilidade, certo? Que aí nesse caso, a gente vai jogar bispo F4. Porque agora eu já me decidi que o bispo tem que ficar nessa diagonal, é a melhor casa para ele, para controlar principalmente E5. E deixar em aberto a opção do cavalo de jogar por F3 ou por E2. Aí o adversário jogou com A6, é um lance útil, mais na frente. Joguei E3. E depois de cavalo C6, mais uma vez a decisão. Vamos jogar com o bispo ou com o cavalo primeiro? Se a gente for seguir o princípio secundário, vai ser cavalo F3. Mas observe que, de novo, o cavalo tem duas opções de jogo, certo? Então, bispo D3 é a única casa que tem de boa para ele. Então, eu jogo bispo D3. Seguindo o princípio aí da flexibilidade. Agora, meu adversário jogou o cavalo F6. E, seguindo o princípio da flexibilidade, eu joguei torre C1 ao invés do cavalo. Por quê? Porque eu ainda estou em dúvida por onde jogar o cavalo. E torre F3, está claro que essa é a coluna aberta, que existe na posição, e ela tem que ficar nessa coluna. Toda vida que vocês virem um grande mestre falando Ah, isso aqui é a casa do bispo, isso aqui é a casa do cavalo, isso aqui é a casa da torre, Ali eles estão usando o princípio da flexibilidade. E agora, se meu adversário joga bispo E7, aí sim, eu jogaria cavalo F3 e seguiria a partida. Mas, quando ele jogou bispo D6, aí eu me lembrei de um padrão de ataque, que funciona da seguinte forma. Bispo toma bispo, dama toma bispo, e aproveitando que o cavalo está em G1, F4. A ideia de F4 é dominar totalmente E5 para evitar qualquer ruptura central com E6, apoiar um cavalo em E5, e facilitar a passagem das peças brancas para o ataque na ala do rei. Então, aqui meu adversário seguiu com o rock, aí eu continuo o desenvolvimento com o cavalo F3, e observem agora que as brancas têm praticamente uma peça a mais no ataque na ala do rei, já que o bispo equivalente das pretas está limitado pelas suas próprias peças, pelo peão de E6 e D5. Certo? Então, esse bispo é que vai fazer toda a diferença no ataque. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei essa primeira partida porque ele demonstra esse tipo de ataque. Por exemplo, aqui ele seguiu com o cavalo D7, continuei com o rock, e quando eu achava que ele ia jogar F5 para limitar o meu bispo, ele jogou torre E8. Então, assim, ele tirou todos os defensores do rei. Então, um dos ataques típicos que existem nesse tipo de posição é o famoso bispo H7, cheque. Aí o rei toma, cavalo G5, cheque, rei volta, dano, e aqui na partida, o meu adversário jogou cavalo F6, e aí levou cheque, rei, e aí como eu falei, o F4 ajuda a trazer mais peças, então joguei torre F3, depois de E5 para evitar que o torre H3 mate F5, e aí ele abandonou. Nessa partida, o ataque desenrolou porque o adversário facilitou, ele tirou o cavalo F3 que defende o H7. Mas, e se o cavalo não sai? E aí, como a gente faz? E aí é onde entra o peão de Damiano. Vamos lá. Se você assistiu até aqui, é porque está gostando, então não esquece de dar o like. E se você quiser ter essas aulas toda quinta-feira, se inscreve no canal e acione o sininho para ser notificado. Combinado? Então, vamos em frente. Agora eu vou mostrar uma partida mais recente, um jogador mais forte, os primeiros lances, acredito que não precise mais de explicação, não há mais nenhum segredo aqui, certo? E vamos direto para a posição crítica, que é aqui, rock. E agora, como eu falei antes, o cavalo vai para E5, o adversário jogou torre C8, e aí vem a questão, como tirar esse cavalo daqui? E a resposta é, com o famigerado pinhão de Damiano, G4, com a ideia de jogar G5 para tirar o cavalo de F6. O adversário jogou o cavalo B4, como nós sabemos, essa é a peça a mais, a peça mais importante no ataque, então nós devemos proteger ele, retiramos ele. Aqui o meu adversário jogou o H6, provavelmente com a ideia de não ter o sacrifício em H7, mas não importa, se eu não precisar sacrificar, melhor ainda, porque agora eu jogo G5, atacando o cavalo do mesmo jeito, se o cavalo não sai, eu capturo, e depois de pinhão toma pinhão, pinhão toma pinhão, cavalo agora tem que sair, quando ele sai, dama H5 ameaçando mate, G6, cavalo toma G6, pinhão toma G6, dama toma pinhão, cheque, e depois de cavalo G7, cheque mate. Mas essa não é a única função do pinhão de Damiano, além de expulsar o cavalo que defende H7, ele também tem uma outra função que nós vamos ver agora, na próxima partida. Nessa terceira partida, eu joguei com um grande amigo meu, Janiele, lá de Apuiarés, uma cidade do interior aqui do Ceará, uma partida de blitz, mais uma vez, os primeiros lances, acredito que não tem nenhum mistério, agora, né, e vamos direto para a posição crítica. E é agora, cavalo, depois de cavalo de BD7. Aqui, de novo, o pinhão e Damiano já podiam entrar em ação agora, com G4. Aliás, seria o lance melhor na posição. Mas, acabei jogando dama F3 para impedir o cavalo de E4, mas não tem necessidade, já tem duas peças controlando E4. Apenas se o bispo tivesse em B7, aí tudo bem, aí dama F3 fazia sentido, a gente tem sempre que ficar de olho aqui no centro, para não deixar as pretas bloquearem aqui o nosso bispo. Tá certo? Fica a dica aí. Então, na partida, jogou o cavalo B6, aí agora sim, G4. Aí, jogou o cavalo C4, continuei o ataque, G5, já conhecido, cavalo D7. O peão de Damiano cumpriu a sua primeira tarefa, que é expulsar o cavalo de F6. E agora, vamos para outra utilidade do peão de Damiano, que é o seguinte, depois de bispo, cheque, rei toma bispo, dama H5, cheque, rei G8, eu jogo torre F3, ameaçando torre H3, seguido de mate. Se joga G6, a sequência de mate continua, com dama H6 seguido de torre H3, então, a alternativa seria F6. E aí, é onde vem a outra função do peão de Damiano, que é jogar G6, ameaçando mate, e tirando a fuga do rei. Já que eu não tenho mais o bispo nessa diagonal. Então, o peão de Damiano assume o papel do bispo, controlando essas casas importantes aqui de ataque. Na partida, ele tomou o cavalo, levou o mate, mas já estava perdido. e aí, o que foi? E aí,